Pelo que eu sei, o galho tem a capacidade de penetrar nas moléculas do alumínio e por dentro romper a sua estrutura. E por dentro, o galho tem a capacidade de penetrar a estrutura molecular do alumínio e por dentro romper. O galho tem a capacidade de se permear dentro das moléculas de alumínio, criando um amálgama e assim rompendo estruturalmente a estrutura cristalina.